O Impulso Eco é um ser coletivo, como eu sempre falo, que eu sempre senti que ele não é a minha expressão, ele não é eu, não sou eu, eu sou eu, Carolina Steiner e o Impulso Eco, eu só captei primeiro, talvez, e iniciei, coloquei, trouxe, ofereci para a humanidade, tipo, falei, olha, tem algo aqui, e sustentei por dois anos, gestei, pari, cultivei, semeei, enfim, por dois aninhos, e agora, como ele é um ser coletivo, em dois anos, a gente conseguiu emanar, a gente conseguiu materializar, a gente conseguiu tangibilizar o que é o Impulso Eco, esse ser, o que ele propõe, o que ele promove, a serviço do que ele está, como ele vai viver o seu próprio propósito, como Impulso Eco, como consciência coletiva, como ser. E nós, nesses dois anos, então, fizemos isso, por um grupo muito pequeno de pessoas, muito restrito, muito especial, diferentes pessoas que estiveram em diferentes momentos, compondo cada cena, cada encontro, cada reflexão, cada insight, cada troca, cada transformação. E, agora, algumas dessas pessoas se sentem chamadas a vir compor o Impulso Eco, a realmente assumirem o seu papel nesse círculo, nesse todo, nesta consciência coletiva, que é o Impulso Eco. Cada um trazendo os seus dons e talentos, o seu melhor, a sua essência, para compor essa consciência coletiva. E aí, sim, que nós vamos começar a cocriar aqui na Terra, na existência, na matéria, a gente vai começar a cocriar essa realidade, como essa consciência coletiva vai se manifestar cada vez mais. E eu fui só a iniciadora, fui só a que trouxe a primeira centelha, uma fagulha, uma amostra, talvez, uma essência do que ele é, do que ele pode ser. E, agora, as pessoas vão completar, compor, lapidar, sabe? Transformar o que é o Impulso Eco, como ele se expressa no mundo e o que ele entrega. E aí, vocês poderiam me perguntar, mas como que eu faço para chegar junto? Como que eu faço para compor essa egrégora, essa consciência coletiva? A gente não vai criar um procedimento, um formulário para ser preenchido, um processo. E o processo vai ser na fluidez. As pessoas vão chegar, quando tiver que chegar, do jeito que tiver que ser, trazendo as competências, as experiências, o repertório, cada um os seus talentos, a sua essência, para compor essa consciência coletiva. E, conforme mais gente for chegando, tudo dentro vai se transformando. As nossas entregas vão se transformar. O que a gente vai entregar vai ser diferente. Como entregar vai ser diferente. Porque a composição vai estar cada vez maior. Tem cada vez mais repertórios, mais consciências reunidas, mais experiências, mais metodologias, mais conhecimentos, mais sabedoria ancestral, enfim. É um crescimento exponencial. Então, a entrega também vai crescer exponencialmente. E esse ser coletivo, essa consciência coletiva, ela só vai existir enquanto as pessoas estiverem sustentando, estiverem compondo esse ser coletivo, essa consciência coletiva. Quando as pessoas se desconectarem e forem fazer outras coisas, forem para os seus próximos passos, essa consciência coletiva se dissolve no todo. Não tem uma pessoa que vai ficar... Ela é coletiva. E, quando ela se dissolver no todo, ela já está transformada como consciência coletiva. Porque todas as transformações, todas as ampliações de consciência que despertarem, que se expandirem a partir do impulso eco, a partir desse ser coletivo, todas as transformações que reverberarem, que emanarem em todos os níveis e camadas, voltam para esse ser coletivo. Essas transformações potencializam e fazem com que esse ser coletivo impulso eco se desenvolva exponencialmente. Então, quando for o momento dessa consciência coletiva se dissipar, se dissolver no todo, fluir no todo, penetrar no todo, ancorar no corpo etérico do planeta e de toda a humanidade, no sangue, na espiritualidade do todo, quando tiver que se dissolver, vai para o todo essa bênção, essa expansão de consciência, tudo o que foi construído. Isso é o impulso eco, este é o impulso eco, esse ser coletivo, essa consciência coletiva. Se você é um agente de transformação, se conecta, se você sente no seu coração um chamado para compor essa consciência coletiva, para trazer os seus dons e talentos e para cocriar, para cooperar, na construção de como ancorar uma nova consciência, uma consciência ecossistêmica em Gaia, no planeta, vem com a gente. Estamos aqui. Arrou!